Hoje eu gostaria de estar apresentando para vocês o novo meme token com fundamentos baseado na Bonk. Esse meme vai estar pagando dividendos para quem está entrando no projeto. Eu gostaria de estar apresentando aqui em primeira mão o canal do Gaúcho. Fala Gaúchada, pra lá de Bagual, pra lá de especial, o Gaúcho está com uma novidade muito interessante aqui. Estamos com o projeto Fox Bonk. Ele é um projeto baseado numa meme já muito conhecida no mercado. É uma das primeiras memes aí, né, baseado na Bonk. E vocês têm a oportunidade de estar entrando no projeto bem antes do seu lançamento. Mas antes, eu peço que vocês vêm aqui no canal do Gaúcho, se inscrevam no canal, prende o dedo no like, dê aquela grande ajuda para o canal estar crescendo e a gente estar sendo motivado a estar trazendo bons conteúdos, assim como a Fox Bonk, aqui para o canal. Esse token Fox Bonk é o primeiro meme bonk da rede BSC, o mais novo meme coin da BSC. Eles estão trazendo aí um token totalmente comunitário com tecnologia para a BRC20. Então, focado aí, né, numa meme token bem interessante. Então, vem a Fox Bonk que vai estar pagando dividendos. E não fica somente por pagar dividendos. Ela vem com diversos outros benefícios, além de jogo NFT, as suas próprias NFTs também aí. Então, bem interessante. Ela já está na Pink Sale, pessoal. Pra quem quiser estar adquirindo, ela vai estar sendo logo mais a pré-venda deles aí, né. Vão estar saindo na NextView também. E o projeto está super interessante. Corredor Fox, o novo jogo Play to Earn aí, né, que vocês vão estar ganhando token apenas jogando esse joguinho. Um jogo, né, que combina emoção de corrida sem fim com o potencial de ganhos reais através de NFTs. Prepare-se, então, para estar correndo, pulando e desviando de obstáculos. Mas como é que é o jogo, Gaúcho? O jogo, ele é baseado, né, bem parecido ali com o Subway Surf. Vocês podem estar olhando aqui, vou passar o vídeo pra vocês. No ladinho, né, vocês vão estar correndo, pegando as moedinhas, desviando dos obstáculos. Um jogo aí muito fácil. A gente jogou aí muito Subway Surf, né, então a gente está super acostumado. Pra gente, consequentemente, vai ser muito fácil a gente estar tendo lucratividade nesse tipo de joguinho. Jogo bem interessante, bem intuitivo e fácil de estar utilizando. Provavelmente vai estar rodando em todos os outros dispositivos. E vocês vão poder estar lucrando aí, consequentemente, com isso daí. Aí vocês vão estar acumulando as moedas aqui, né, possível para desbloquear novos personagens e até sacar os ganhos para a sua carteira. Creio aí, né, que vocês vão poder estar utilizando as moedas para adquirir novos personagens. Então ele já vai ter uma utilidade dentro do jogo. Em Fox Hunter, né, que seria o play to earn deles, aqui vocês entram aí num papel de uma raposinha bem ágil do qual vocês vão estar fazendo a sua jornada sem fim por um ambiente encantador e cheio de perigos, do qual vocês vão estar correndo e ganhando seus tokens ali tranquilamente. Mais sobre a Fox, bom aqui, o contrato já está aqui, né, adicione na carteira. Lembrando que vocês compraram lá na Pixeio, adicione esse contrato na carteira para quando vocês deram o play no final da pré-venda, os tokens aparecerem corretamente lá na carteira de vocês. Então entrem nas mídias oficiais para vocês estarem pegando aqui os contratos certinho. Com a comunidade aí que cresceu demais em apenas 5 dias aqui, bateu mais de 15 mil membros. Serviços de utilidade públicas, eles estão construindo utilidade em torno do melhor e mais popular conteúdo da internet, focado nos memes. A equipe possui anos de experiência aí, né, você pode estar entrando nas mídias sociais deles lá no Telegram, aqui mesmo no Twitter deles aqui, ó, você pode estar entrando, já vão estar seguindo eles aqui, ó, e tem as datas tudo certinho, né, então é muito importante vocês fazerem parte da comunidade deles aqui. Aqui fala, né, que o lançamento da Pixeio aí, né, já vai estar disponível logo mais, vocês podem estar entrando e comprando. Os links eu vou deixar na descrição, logicamente, quando sair ali é para a venda, vocês podem só vir no vídeo e clicar ali, que vocês vão ser redirecionados, vocês já podem estar adquirindo esse token. Então aqui tem todas as informações, pode estar vindo aqui, né, e seguindo eles aqui, que é muito importante. Voltando aqui, né, NFTs, a Fox será lançada em breve, ressaltando, né, que eles vão estar tendo aqui as suas NFTs, esqueçam, né, a Punks e a Apes. Temos aí as NFTs mais suaves, né, da Blockchain seria aqui as NFTs da Fox Bonk, que vou estar saindo aqui na coleção deles logo mais. Vocês podem estar adquirindo aí NFTs de obras raras até obras mais inspiradoras em memes. A coleção da Fox Bonk oferece algo para todos os entusiastas. Lembrando, que nem eu falei para vocês, não vai ser apenas só mais uma meme coin, vai ser uma meme coin ali, vai ser um token de utilidade, vocês vão poder estar ganhando esse token, né, provavelmente dentro do jogo Play to Earn deles. Além disso, provavelmente também terá aí uma quantidade de tokens que vocês podem estar utilizando dentro do próprio jogo, creio eu, né, a gente não sabe bem como é que vai ser, mas a gente vai estar atualizando vocês no decorrer do tempo. E vocês vão poder estar utilizando o próprio token para estar comprando alguma NFT, algum personagem novo dentro do jogo. Além disso, vocês vão estar ganhando dividendos por fazer parte do projeto. Então, entre no Twitter, entre lá no Telegram deles, que é muito importante vocês fazerem parte aqui, né, das comunidades desse projeto, para vocês estarem reforçando e aprendendo um pouco mais, né, como vai estar funcionando, vai que tem algum sorteio, alguma coisa assim. Você pode estar já fazendo parte aqui desse grande projeto que conta com mais de 16 mil membros. Em apenas cinco dias aí, né, eles explodiram. Aqui você pode estar vendo que eles são bem movimentados, né, a equipe aí é bem forte, já tem aí diversos outros projetos. Voltando aqui no site, né, falando das NFTs, pode estar adquirindo aqui, né, em breve vai ser lançado. Temos aqui, né, o roteiro deles, né, com a fase 1, que é o lançamento, a fase 2, crescimento inicial de projeto, fase 3, a expansão, e a fase 4, sustentabilidade. Vem e dê uma boa, dê uma olhada aqui que é interessante para vocês estarem entendendo um pouco mais sobre o projeto. E aqui a gente tem também, né, o grande lançamento na Pint Sale. Falta apenas um dia, exatamente ali, praticamente 24 horas, um dia ali, para vocês conseguirem estar comprando. Ressaltando que o softcap deles é de apenas 10 BNB. Creio que esses 10 BNB vai estar batendo muito rapidamente, softcap deles aqui é baixo, a quantidade aqui de token também pode estar valorizando aí no lançamento. Ressaltando vocês aqui, né, que segundo eles falam aqui, a Fox Bonk será mais do que apenas uma M-Coin. Ela apresenta vários casos de uso utilitário aí dentro do próprio projeto. Então, fiquem ligados, pretende aí estar trazendo além do Play-to-Earn, vintage de NFTs. Também, né, eles querem estar trazendo aí listagem na ComerciCap, CoinGecko, Sex, comunidade aí bem forte. Então, fiquem ligados aí no lançamento. Os links vão estar todos na descrição. Qualquer coisa, entre em contato lá no Telegram, né, falem com a equipe, ele precisa estar entendendo um pouco melhor aí sobre o projeto. Ou então, deixe os comentários ali, né, no vídeo do Gaúcho, que a gente vai estar respondendo todos vocês aí com o maior carinho. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.